Resolve o sistema de equações por substituição? Verifica a resposta fazendo o gráfico das equações. Ok, vamos resolver isto por substituição. Sabemos que y é igual a isto. E também sabemos que y é igual a isto. Assim, interceptam-se quando ambos os y tiverem o mesmo valor, ou quando isto for igual a isto. Quando menos x² for igual a 2x² mais 3x menos 6. Os valores de x que igualam estas duas expressões são os valores de x para os quais estes y são iguais. Esses serão os pontos de interseção. É um ou mais pares ordenados de x e y que satisfazem ambas as equações. Então, vamos calcular o x. Podemos começar por adicionar x² a ambos os lados. Adicionemos x² a ambos os lados. E ficamos com 0 igual a 3x² mais 3x menos 6. Para simplificar o lado direito, podemos dividir ambos os lados da equação por 3. Podemos dividir tudo por 3. E ficamos com 0 igual a x² mais x menos 2. Podíamos usar a fórmula resolvente ou completar o quadrado ou algo do género. No entanto, esta equação é fácil de compor. 0 é igual a dois números... Vejamos. 2 e menos 1. Se os multiplicarmos, dá menos 2. Se os somarmos, dá 1. Então, isto é x mais 2 vezes x menos 1. Isto diz-nos que x mais 2 é igual a 0 ou x menos 1 é igual a 0. Então, se subtrairmos 2 a ambos os lados, dá x igual a menos 2. Ou adicionarmos 1 a ambos os lados, disto fica x igual a 1. São estas as duas soluções. x igual a menos 2 ou x igual a 1. Vamos verificar. Se dissermos que x é igual a menos 2, vou fazer aqui. Se x for igual a menos 2, quanto dá? Menos 2 ao quadrado é 4. Pomos um sinal de menos e fica menos 4. Portanto, o ponto é menos 2 menos 4. É o que acontece quando substituímos x por menos 2. E o que acontece quando substituímos por 1? 1 ao quadrado é 1. Pomos um sinal de menos e fica menos 1. Portanto, fica 1 menos 1. Isto são dois pontos que satisfazem esta equação. Já nesta equação, se pusermos menos 2 aqui, fica 2 vezes menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 4 é 8. 3 vezes menos 2 é menos 6. Portanto, fica 8 menos 6 menos 6. Quanto é que isto dá? 8 menos 6 é 2. 2 menos 6 dá menos 4. O ponto menos 2 menos 4 satisfaz esta equação. Ambas as equações partilham este ponto. Interceptam-se aí. Por fim, se pusermos 1 aqui, fica 2 mais 3 menos 6. 2 mais 3 é 5 menos 6. Quando x é 1, que é menos 1. O ponto 1 menos 1 também satisfaz esta equação de cima. Podemos representar graficamente estes pontos. Menos 2 menos 4. Menos 2. 1, 2, 3, 4. Aqui. Vai ser um ponto de interseção. Depois temos o ponto 1 menos 1. O ponto 1 menos 1 também é um ponto de interseção. Vamos representar graficamente a segunda equação. Vamos confirmar. Pedem-nos que verifiquemos a resposta fazendo o gráfico correspondente às duas equações. Comecemos, então, pelo gráfico da segunda. É bastante fácil. y é igual a... Menos x ao quadrado passa no ponto 0, 0. É uma parábola com abertura para baixo. Quando x é 1 ou menos 1, y é menos 1. Porque elevamos ao quadrado e depois temos o sinal de menos. Quando x é 2 ou menos 2, y é menos 4. Então, o gráfico ficará qualquer coisa deste género. 4, 5, 6, 7, 8, 9. O gráfico ficará mais ou menos assim. Isto é para esta equação. Para esta será uma parábola com abertura para cima. Uma forma rápida. Podemos fazer isto completando o quadrado e tudo isso. Mas, se pensarmos, vamos aplicar aqui a fórmula resolvente. Quero mostrar-vos uma coisa. Uma forma rápida de verem de onde vem a fórmula para o vértice quando aplicamos a fórmula resolvente. Se quisermos encontrar os zeros disto, dizemos que x é igual a menos b, que é menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, que é 9, menos 4ac, menos 4 vezes 2, vezes menos 6. Tudo isto sobre 2 vezes a, ou seja, tudo sobre 2 vezes 2. Podemos calcular isto e determinar os zeros. Mas o que me fez querer mostrar-vos isto é o facto de termos duas soluções. Vou escrever a fórmula resolvente. A fórmula resolvente é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, sobre 2a. Se isto for um número positivo, temos duas soluções. E são equidistantes. Estão a esta distância sobre 2a de menos b sobre 2a. Podemos escrever isto assim. Menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, sobre 2a. Temos, no máximo, duas soluções que são equidistantes em relação a este valor de x. Já vimos isto em vários vídeos. Qual é o ponto equidistante das duas soluções? Que fica mesmo entre elas? É onde passa a reta vertical de simetria, ou o valor de x do vértice. É daqui que vem a fórmula para o valor da coordenada x do vértice. Coordenada x do vértice é menos b sobre 2a. Se quisermos encontrar o vértice, o valor do x disto, calculamos menos b, que é menos 3, sobre 2 vezes a. 2 vezes 2, que é 4. x igual a menos 3 quartos é o vértice desta parábola. E, quando x é igual a menos 3 quartos, qual é o valor de y? Bom, isto é um pouco mais complicado, mas vamos fazer de qualquer maneira. Fica 2 vezes 9 sobre 16. 2 vezes 9 sobre 16. Menos 9 sobre 4, menos 6. Vou usar a calculadora. Vejamos. Fica 18 sobre 16. Talvez possa... Não. Vou usar a calculadora. É mais simples. Não quero fazer-vos perder tempo com a aritmética. Fica 18 dividido por 16... Menos 9 a dividir por 4. 9 a dividir por 4, menos 6. Isto é igual a... Menos 7,125. É igual a... Menos 7,125. O vértice ocorre quando x é menos 3 quartos. Quando x fica aqui. E y... Vou fazer azul porque este é o gráfico azul. E y é 7... Bom, isto é 7 e 1 oitavo. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Vírola 125. É um pouco mais do que 7. É aqui. O vértice do gráfico da equação de cima fica aqui. E a parábola é simétrica relativamente à reta vertical que passa no vértice. É simétrica relativamente ao vértice. Esta é a linha de simetria. Assim, o gráfico de cima ficará mais ou menos assim. Ficará mais ou menos assim. E pronto. Já está. Encontramos os dois pontos de interseção. Aqui e aqui. E ao fazermos o gráfico, confirmamos que estava certo. E ao fazermos o gráfico, confirmamos que estava certo.